Pastor, eu quero ver... Pastor, pastor, eu fico muito frustrado quando eu viajo o mundo inteiro e muitas vezes quando eu regresso para Angola porque eu vejo uma África desestruturada Nossa vida não pode ser só oração, pastor Não é só isso! Nós não temos que fazer só programas espirituais Nós temos que fazer programas estruturais sociais para que o espiritual se materialize no social É prático! A oração, o que oraste ontem Quando no mundo prático, por exemplo o cristão não pode ser o mais atrasado do seu departamento Isso é feio! Ah, vou ser mais a fundo, é diabólico! Pastor, é diabólico! Por que o cristão tem luz? O teu chefe não te confia? Sim! Eu que guardo o trabalho na gaveta Quando lhe pergunto algum determinado projeto, põe a mão na cabeça É preguiçoso para começar a trabalhar Não termina! Não trabalha de segunda a sexta Tem sempre um dia, três dias para faltar durante a semana Esse é o filho de Deus Chega na igreja, nós somos a luz do mundo Isso não é luz Você não está a brilhar Porque a excelência tem que ser exercida Sem ninguém te ver A excelência tem que ser exercida sem ninguém Sim, a excelência tem que ser exercida O que fez com que eu Fizesse um trabalho para a Harvard Não foi porque eles me encontraram a pregar Não! Eu fiz um trabalho de monografia Cantava fazer Eu fiz dois mestrados na Inglaterra E como eu aprendi que tudo o que tu fazes, tens que fazer no PI Eu fiz de uma forma a ter uma nota muito alta na minha monografia do mestrado E eu passei com honras E a minha monografia foi colocada das melhores monografias da universidade E um corpo de cientistas da Universidade da Harvard Queriam reformar uma cadeira chamada microeconomia da competitividade São questões macroeconômicas E se depararam com a minha monografia Queremos esse aluno Se encontraram com o meu talento E eles já tinham a necessidade Então se ele tem necessidade Encontra um talento refinado É por isso que José foi chamado para isso Para sair da cadeia Porque ele tinha um talento E o farol tinha uma necessidade Então se você não refina o teu talento O mundo vai te chamar para quê? Ah não, Deus não está me abençoado Não Você não tem talento refinado Você senta ainda ali Até refinar o teu talento Esse é que está o problema A universidade na Inglaterra Isso é que é globalizar o nacional Pegaram a minha monografia E começaram a me procurar E eu estava andando Eu estava em a bola Ligaram Pagaram o bilhete Pagaram o hotel Pagaram tudo E ainda por cima Sobre o meu talento Me deram dinheiro E ainda por cima E ainda por cima E ainda por cima E ainda por cima Obrigado.